E aí, pessoal, beleza? E bem-vindos a Mario Kart! Eiii! Eu estou hoje aqui com o meu convidado especial, de novo, eu. Cune aqui, porra! É, sempre o Cune, o convidado especial. E hoje nós vamos jogar online no Mario Kart 8, porque é final do ano e eu quero fazer qualquer coisa. Vamos de dupla dinâmica? De dupla dinâmica, é isso aí, cara. Eu sou o Tannuc Mario. E eu sou o Link. Com qual carro que você vai? É, eu vou de F-Zero, né, cara? Então vamos de F-Zero, cara. É, qual que eram os meus status? Era esse? Isso, isso mesmo, já era. Peraí, é esse aqui com esse aqui. É nóis, mano. Não, eles estão escolhendo a Rainbow Road de merda, cara. Não, cara. Rainbow Road de merda, cara. Não! Vai ser o nóis, vai ser o nóis, Pedro. Tenha fé. Não, 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 não. Ah, tinha que ser só um cara de Tóquio, um cara de Hokkaido. Será que o meu elo cai também? Não sei se não. Ou será que sim? Ah, é, o doido. Vamos que vamos, Pedro. Já saí gaiçado aqui, mano. Vamos, sai daqui, Takumi. Ai, caramba. Vambora. Peraí, deu, chega pro lado aqui. Vamos, vamos, vamos. Sai daqui, Takumi. Oh, não, não. Não, não. Caraca, nós não estamos nas boas sinergias. Desculpa. Ai, eu quero buraco também. Maldito, Takumi, desviou do meu primeiro. Nossa, o Donkey Kong ali tá lá. Ok. É hora de reencarnar aqui, ó. Eu quase acertei de novo. Quase. Caraca. Nossa, cheguei em segundo. Não! Mas eu não perdi o item. Corre. Ai, ouça. Aquele link desapareceu da minha vista. Caramba, mano. Tinha um link ali. Estou em segundo, cara. Eu estou só atrás de você. Tanuki. Ok, os japoneses estão dominando a parada aqui. Tem o primeiro ali, mas já vou acertar ele. Não deu. Ah, fé. Ai, fui amassado, cara. Como eu sou burro, mano. Ok, peguei as moedas do Takumi. Sei lá, como é o cara. Primeiro, caraca, velho. Meu Deus. Meu Deus. Estava tudo muito escuro, cara. Não, planta. Você está me fudendo, planta. Caraca, mano. Parece que está muito lento, cara. É verdade. E os caras me jogaram para trás. E está acostumado muito com um outro, amigo. Acho que o modo online fode a porra toda. Será? Cinquenta cilindrados, cara. Será que os caras estão vendo cinquenta cilindrados? Eu estou sentindo que está lendo para caramba. Cara, está muito lento. Você vê os caras... É, tipo... Toma! Ah, não. Achei que não... Ah, what the hell? Quer dizer que... Quer dizer que é isso mesmo. Quer dizer... Ah, eu caí no buraco, mano. Eu só vi... Eu só vi você dito mais escuro. É que eu estava fazendo tanto drift. Eu fiquei com medo de tirar o drift. Eu estava... Meu cara... Meu Deus. Eu rodei na banana, cara. O cara rodou do meu lado. Nossa. Tem um cara muito bêbado ali. Ai, ai, ai. Uh! Não, sai daqui, Bowser. E o bitch? Eu peguei o seu boosters. Ah, tudo bem. Quarto lugar. A tua zica. Online. Se é o Scioli. Caraca, mano. Está muito lento, cara. Eu estou sentindo o talento também. Eu não sei. Será que no modo... Aqui só joga o modo sem cilindrados? Eu não sei. Está muito devagar. Porque não está tão lento quanto o cor... Ah, é. Você ganha seus erros. Eu ganho ponto. Caraca, velho. Eu tenho que me esforçar muito. Olha o Beer ali com 2012. Antes eu não ganhava, não é? Antes não. É porque você estava jogando com outro. Oh! Pistas melhores. Mute City. Eu quero. Essa é boa. Eu espero que não caia no F0. Fica no seu ainda, mano. Só no Japão tem seis pessoas. O Japão dominando. E ainda o cara do Canadá tem nick japonês. Neko. Eu não fiz isso. Não. Só que escreveu em minha imagina. Nossa, eu estourei na largada, cara. Eu sou um inútil. É o time de gol. O time de gol. Tem um doppelganger aqui, mano. Eu estou rodando. Zangief. Zangief no tornado. Oh, meu Deus. Oh. Tô precisando de games. Eu joguei o banana pra logo. Os caras jogaram a banana no negócio, cara. Eu não sei como eles conseguiram, cara. Nossa, tem um link muito louco também, mano. Fiz o Hail Hitler. Toma a banana. Eita. Eita. Nossa! Ai. Você que jogou? Não. Caraca. Eu caí na bomba, cara. Meu Deus. Meu Deus, eu tô passando do lado de fora. Oh, my God. É eu, é eu, é eu. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus, quem faz da pista? Vida, é só força. Pegasus. Você me deu um... Toma. O cara rodando a banana, ó. Hã? O cara rodando a banana. Não, não. O Atele. Não. Caraca, mano. Tá muito frenético esse bagulho aqui. Nossa, eu vou pra ela, né, Dante? Esses caras tão morrendo, cara. Tô atrás de você, Pedro. Vamos que vamos. Vamos recuperar essa bodega, velho. Fiz um Hail Hitler ali. Eu estou brilhando. Eu estou do seu lado, cara. Eu estou brilhando. Vamos lá. Me deu alguma coisa útil, o jogo. Caramba. Te deu, cara? Corte de caminho, mano. Ah, mas eu quero... Pra matar as pessoas. Eu também, cara. Não quero ficar dando boost aí. Essas coisas viáveis. Quero... Cara, eu não estou conseguindo alcançar ninguém. Meu Deus. Eu estou atendo os outros. Vamos lá. Conta, é real? Caraca, eu desmundo isso aqui, mano. Uh! Caraca, que desquitado, cara. Eu não consigo falar nada. Meu Deus, eu estou muito concentrado, cara. Eu não quero cair meu elo. Caraca, mano. Mas é só esse cogumelo. Eu só ganhei cogumelo. Vocês viram. Eu só ganhei cogumelo. Mas ainda ajudou, cara. Esse cogumelo no final... Ai, fuck! O cara que levou meu quinto lugar, velho. Ah, de novo. É a mesma colocação. Caraca, mano. Caraca, eu caio cesto, mano. Saudades daquela época que a gente... Que a gente era profissional, né? Chegava em primeiro, segundo. Mas está mais devagar. Eu acho que... Será que a gente entrou em algum lugar... Hoje a gente entrou num zelo muito grande, né? Você pode ver, né? Que tem um monte de gente. Um monte de gente com 3 mil, 8 mil. Poder de luto. O Big Peach! Esse aqui... Ah, esse é o melhor, cara. Esse aqui, por favor, gente. Escolha um não. Não. E esse do Yoshi? Não, é do DLC. Nossa, essa pista, cara. Ninguém queria essa pista. Agora vai, mano. Agora vai, mano. Agora vamos lá. Toad. Não, eu não canto não, Pedro. Caraca, não tem culpa não, cara. Não tem culpa. Eu não tenho culpa. F***. Eu não tenho culpa. Sai, não. Meu Deus, tem um monte de gente rodando aqui. Nossa, o cara foi pro Belia. Não, era um corre de caminho. Ah, chuva de bananas. Não, o kit quase caiu. O que? Tá pegando gás. Não. Não, eu estou caindo. Eu estou morrendo. Estou na merda. Tá. Caraca, mano. Você tá em terceiro, mas... Estou... Meu Deus, esses cascos foram pro lado mais escrodo da minha vida, mano. Como eles fizeram isso? Mirando no Bowser lá, o Silly Bowser e... Porra, mano. Caraca, esse Bowser, mano. Desculpa, corre. Caraca, quem é o Bowser, mano? Eu quero muito bater nesse cara. Ele é um japonês vadio. Ué, é só o cara de essas merda, mano. Só cogumelo, cara. Quem é isso de cogumelo? Ah, mano. Cara, me arregaçou. Eu estou do seu lado. Eu tenho uma casca... Não. Você jogou? Joguei. E errou ainda, mano. Esses cascos vermelhos, cara. Eu vou passar por chat desse Bowser. Passar por chat desse Bowser. Eu vou na intercepção desse cara. Ai! Sabia. Tanto parar meus itens, não vai. Eu sabia que eu conseguiria, cara. Que maldito. Olha o cara da moto. Nossa! Simplesmente massacrei ele. Agora vai me jogar um casco. Vai vendo. Ah! What the hell? Eu estou vivo! I am alive! Socorre. Socorre, Link. Feche os olhos e corra. Corra. Estou apelando a sua vida. Segundo lugar, cara. Não, não devia ter gastado esse busco. Vai, 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 vai. Olha aqui! Eu queria esse segundo, droga. Eu tenho menos elo que você, cara. O Donkey Kong estava lá na frente. Yanag, Guiador. Acho que esse é o mais legal. Aê! Não, gente. Não, gente. Puta merda. Os caras gostam de fuder, mano. Vocês gostam de DLC, hein? Caramba! Não é DLC esse aí. É DLC. Não, esse não é. Esse é o normal. O de 900 de elo está jogando com outro cara ali, ó. Deve ser criança, tá ligado? Não, eu não ganhei nenhum. É normal, pô. Não, mas isso não quer dizer nada. Não é DLC. Não é DLC sim, cara. Já era, eu estou em primeiro, mano. Já era, eu estou em se... Oh, gente. Oh, gente. Eu vou lá. Não tem nada. Joguei ele pra fora. Eu joguei uma banana do nada, assim. Eu quase acertei o cara, velho. Sério. Eu queria muito acertar ele, por isso que eu fiz isso, mano. Caramba, tem um... É você? Nossa, eu estou morrendo. Eu estou em nono, cara. Eu também. O que eu digo? Décimo primeiro, cara. Bota forra, cara. Terei jogar essa tabia para o buraco. Não funcionou. Nossa senhora. Estamos na vala. Estamos, velho. A gente está no limbo do Mario Krati. Do Mario Krati online. É, velho. E é pior que o limbo do computador, talvez. Cara, só tem link, velho. Só tem esse nego verde pulando lá dentro do pato. Caraca, velho. Nossa, mano. Um cara de planta. Nossa, velho. O cara de planta está arregaçando. Como eles pegam tanto vácuo assim também, aliás. Au, mal Deus. Como os caras conseguem tentar planta? Caraca, quanto link, velho. Meu Deus. Na moral. É a criança, é a criança, é a criança, é a criança. Corre, corre. É a criança do mal, velho. Acertei esse casco, mano. Eu estou brigando. Odango. Vem cá, Odango. Ai, acertei você. Tudo bem. Joga no da frente agora. Ah, não. Esses cascos estão burros, mano. O cara caiu o dedo do buraco. Caraca. Estou saindo ali à frente por aí. Uh. Eita. Ah, não, velho. Estou em quarto, cara. Consegui me recuperar bem. Vou pegar aqui do canto para ver se aconteceu alguma coisa de útil. Consegui. Quase. Aê. Peguei o cara, Pedro. Boa. Você me passou, seu piado. Falou. Falou. Valeu, falou. Já dei um Hail Hitler ali, mano. E já saí aqui de lado, mano. Fazendo o Dory. Caraca, mano. Moedinha, né? Pá, Zika. Caraca, o que é o primeiro? De novo é o mesmo? Cara, será? Talvez. A gente ficou em segundo e terceiro. Não, mas a gente buscou essa, hein, velho. Nossa, essa foi Zika, cara. Caraca, mano. A gente estava lá na merda. Pena que não tem o highlight dos melhores. Olha, o cara tem volantinho de ouro ali, mano. Kit. Olha, o outro também está no volantinho. Ah, vou explicar porque ele está na merda. Mesmo assim, jogou bem o Theo, cara. Eu acho. Tá bom. Pelo menos, por enquanto, onde eu... Nossa, cara. Que foda-se. Está indo bem, cara. Olha o de gelo, de gelo. Legal. Desculpa. É o Gai-Sensei que os caras fizeram ali, ó. Não é? É aqui, ó. O Gai-Sensei com roupinha, cabelo, narigão. Nossa, é o Gai-Sensei mesmo. Caraca. Os caras fizeram igualzinho, mano. Ah, e foi na de gelo ainda, cara. Essa aqui é uma aventura e tanto. Essa é bom porque você tem que ter braço para guiar. Aí não é qualquer um aqui. Esses caras do volantinho vão se ferrar. Rostorária. Ah, é verdade. Vamos que vamos, vamos que vamos. Tanuki! Deixa o saco. Fuck you, pessoal. Tá. Já vão enfiar o espaço para o meu. Caraca. Meu Deus do céu. Todo mundo se bateu, mano. Que porra. Não ia ser legal se desse como eu mandasse risada para os caras lá. Caraca, você que fez aquela zona, velho. Eu não sei, mas eu joguei o cascunho no cara na semana. Mano, você proporcionou uma zona ali do caramba, velho. Nossa. O lag, mano. O lag está me deixando louco, cara. Você está em primeiro, cara. Eu nunca fiquei em primeiro, cara. É, tipo, parece que a gente está jogando no jogo kart, assim, mano. Porque eu estou mal lento, assim, mano. Ah, soltei. Ah, não é como eu estou mal lento. Tudo bem. Ah, não. Erros da vida. Será que é o lag que proporciona essa falha do sistema aí? Ah, porque eu estava segurando o botão, né, cara? E no momento eu soltei o negócio, né? Assim, o coisão. Tem vezes que eu aperto o L. Ih, quase te acertei. Vai se fuder, Neko! Eita. Eita. Isso aí aconteceu. Toma isso. Nem acertei o cara. Oh, meu Deus. Estou totalmente cagado. Eu não estou enxergando nada, cara. Estou só no extinto corredor, cara, de Ayrton Senna. Por algum motivo, nada aconteceu. Se fuder, Neko! Comemorei. Quer dizer que alguém se fudeu. É, basicamente isso. É assim na vida também, né? Você comemora, alguém se fudeu. Ainda bem que você não vai ficar aqui, né? Mal sabem eles que o Tanooks está em primeiro, cara. Tanooki! Não! Obrigado, Link! Você me salvou! Caraca, mano. O Link me falou assim, tudo bem, eu pego o casco vermelho para você. Nossa, mano. Eu sinto que está muito leve, né? Estou levando na ponta dos dedos, cara. Na ponta dos dedos. Se o Galvão Bueno estivesse vendo isso, cara, ele está narrando de uma forma... Não esqueci. Não esqueci. Calma. Não esqueci. Vai! Meu Deus, casco azul! Passei! Yes! Acertei! Caraca, que primeiro! Você que jogou? Casco azul? Aham. Não deu de passar. Que susto! Bati aí no você. Caraca, mano. Eu terminei em primeiro, cara. Eu queria muito correr nessa pista. Corri muito bem também, né? Não quero falar mais nada, cara. Não, cara, mas eu corri muito bem, mano. Aquela zona. Nossa, a treta do começo foi a melhor, velho. E eu saí fora da pista naquele momento. Eu quase caí no buraco, velho. Por causa do... Caraca, mano. Tem que ir se batendo, velho. Isso é doido. Vai! Não! Caraca! Caraca! Eita, porra! Tô lá tocado, cara! Nossa, que música da hora! Caraca!